O melhor cenário para se entrar em races, canteios e acertar uma odd e 8. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Silveira. Meu nome é João e hoje galera eu quero trazer aqui para vocês a leitura de jogo que eu fiz em live aí na partida em Atlético-Paranense contra Juventude e como é que eu consegui chegar aí no green de uma odd 1,90 no race 7 e uma odd 8 no race 9, canteios. Então antes de mais nada já deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Então galera, vamos a partida aqui. Tivemos domingo uma zebra aí, o Juventude venceu o Atlético-Paranense por 2x1 na casa do Atlético-Paranense. Porém o Atlético-Paranense estava com um time misto, né? Reserva ali, misto para reserva. O ataque aí 100% reserva, o meio campo apenas usa pele de titular. O João Cruz também anda sendo titular, mas acabou de começar ali a jogar no futebol profissional do time. Gamarra é reserva, o Kaique Rocha é titular. Léo Godói e Fernando são reservas e o Léo Link é o goleiro titular. Então vai ter apenas um, dois, três jogadores eram titulares absolutos aqui nessa escalação do Atlético-Paranense. Já o Juventude veio com força total. E temos um Gabriel Vasconcelos, goleiro muito bom aí, recuperando sua boa forma aí, né? No gol do Juventude, que no Curitiba teve uma fase excelente e depois desandou bastante. Agora está recuperando seu bom futebol. Temos um Nenê ali domando, meio campo, administrando bem o time. Tem um time com 43 anos, se não me engano, ele já tá. Fez o gol. Enfim, é um time ali que tem suas peças importantes, mas é um time inferior, mesmo sendo contra um Atlético-Paranense em reserva. Mas o que aconteceu aqui? O Juventude aproveitou o contra-ataque, fez o gol com o Nenê. O Nicão empatou 1x1 no primeiro tempo ainda. E no segundo tempo, o Juventude já era de se esperar um Atlético-Paranense mais ofensivo no segundo tempo. E foi o que aconteceu. O Atlético-Paranense foi mais pra cima, perdeu o gol, mas o Juventude conseguiu ser mais efetivo e conseguiu executar ali o seu plano de virar a partida, desempatar a partida, né? E vencer por 2x1 fora de casa. Vitória muito importante aí pro Juventude. E como é que você vai tirar proveito dessa partida pra entrar no método de Races Canteios? Primeiro, eu entrei nessas duas odds aqui, 1,90 e a de 8, pra marcar 9 escanteios juntas. Então eu entrei com uma stake ali de 40 reais no Races 7 e 10 reais no Races 9 com a de 8. Essas são os stakes que eu uso nesse método. Então você tem que estipular em quanto que você pode entrar aí nesses métodos aqui de Races Canteios. Enfim, eu sempre recomendo que você entre com um stake baixo ali, com um valor baixo, pra você ir se adaptando quando é que você vai acertar ali tal race. E assim você vai subindo. Aqui então, galera, eu entrei, era lá por volta dos 70 minutos, mais ou menos. 75, acho que 75 minutos de partida. E o que que já tava acontecendo aqui? Já tava 2x1 pra Juventude. O Atlético-Pranense precisava buscar o empate. E quem sabe uma virada, né? E foi pra cima. O que que acontece? O Juventude ali se fechou pra segurar o resultado de 2x1, que tava excelente pra ele. Então repara que no segundo tempo, a posse de bola foi muito mais pro Atlético-Pranense. Uma por ser mais time e outra por estar jogando em casa. O Atlético-Pranense fez substituições que afunilaram mais o time pra jogar até o fundo e sair mais escanteios. Como é o caso do Canóbio, entrou no lugar do Julio e Marco. O Canóbio é um ponto muito velocista ali. E acaba levando bastante ofensividade ao time ali pelas pontas. O Cuejo também é a mesma coisa. O Matriani, galera, ele querendo ou não, faz com que o time cruze mais bolas, tenha mais chances de escanteios. Porque ele é um contra-vento excelente ali pra cabecear e fazer o gol em cruzamentos. O Christian também é um jogador que quebra linhas e ataca muito ali, chuta muito fora da área. Ocasionando com que o goleiro spalme pra fora, que esbarre alguém, chute e vá pra fora pra descanteio. Enfim, tudo estava a favor. E o mais importante, o Atlético-Pranense estava atrás do placar e buscando o empate. É ali que tem o valor do race, galera. Vocês tem que entrar no race com o time perdendo. Se vocês entrarem, se tivesse um a um ali, Atlético-Pranense e Juventude, eu não ia entrar nesse race. Por que, João? Se o Atlético-Pranense estava indo pra cima mesmo assim. Se o Atlético-Pranense, se eu entro no race, dá 5 minutos o Atlético-Pranense e faz um gol. Não bate esse race aqui. A chance cai lá pra baixo. E se ele faz o gol da virada, se você entra... Vamos dizer que você queira entrar no empate, você entra no race. E o time vira a partida, desempata o time que você apostou no race ali, faz o gol. Você tem que imediatamente tirar a sua aposta. Tem que dar catch-out. Ah, João, mas eu vou perder dinheiro, não sei o que é. Método é método. Você tem que dar catch-out. Ali, como o Atlético-Pranense, eu só entro com o time perdendo. Então, como o Atlético-Pranense estava perdendo, se ele faz o gol do empate, ainda continua indo pra cima porque ele vai querer virar a partida, entendeu? Então, eu não tiraria os races. Só tiraria se, por exemplo, eu entrei aos 75. Aos 80, o Atlético-Pranense empatou e aos 85 virou e nenhum race bateu. Tira. Virou a partida, tira. Ah, João, mas tá pagando muito pouco. Falta só um escanteio pra bater. Tira, cara. Não fica naquela... Ah, um escanteio, mesmo que o time ganha, não vai sair. Não pensa nisso. Não pensa dessa maneira porque é fora do método. Tem que o time estar perdendo e, no máximo, empatar ali durante a sua aposta pra você não precisar tirar, pra não precisar dar catch-out. Aqui deu muito boa. Atlético-Pranense ali até os 82, 83, ainda tinha uns seis escanteios. Saiu uns quatro ali, tudo no finalzinho da partida. Pressionou bastante, mas não conseguiu furar a defesa do Juventude. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu esteja ajudando vocês aí a encontrar novos métodos e abrir a mente de vocês aí para melhores leituras de jogo em live. Tamo junto, galera. Aquele abraço, boas apostas. E até o próximo vídeo do canal.